Pessoal, é o seguinte, nós vamos exibir agora os casais porque amanhã nós vamos anunciar o casal ganhador da promoção Bora Casar. Então nós vamos mostrar aqui pra você os casais finalistas. Porém, ontem recebi uma notícia não muito agradável. Teve um casal, teve um casal... bomba neste programa! Como diz meu amigo Nelson Rubens, ok, ok, bomba! Um casal participante separou. E aí automaticamente eles já estão desclassificados por conta disso, né? Eles nos comunicaram, a gente agradece, não vamos expor aqui o casal que acabou terminando o relacionamento, mas eles automaticamente estão desclassificados, né? Eles comunicaram, a gente, nós agradecemos aqui a honestidade com a nossa equipe, com a nossa equipe de produção, tá bom? Muito obrigado. Então, dos quatro, restaram três finalistas. Esses três estão passando sobre votos, né? E amanhã, amanhã, neste programa, nós vamos dar a notícia do casal que vai ganhar a festa de casamento. Atenção, senhoras e senhores, o primeiro casal finalista é o Christian e a Ana. Nós já exibimos ontem e vamos resibir o vídeo hoje para você acompanhar. Olha só! Bora casar! Meu nome é Christian e eu tenho 23 anos. Meu nome é Ana e eu tenho 21 anos. E a nossa história de amor começou na internet. No dia 25 de 6 de 2022, nós nos encontramos pessoalmente pela primeira vez. E após uma semana, ele já me pediu um namoro. E no dia 11 de 5 de 2024, eu pedi a Ana em casamento. Porém, os nossos sonhos de ter uma festa de casamento só ficou apenas no papel. Pois, infelizmente, recentemente, ela foi demitida. E, através do Bora EMS, nós vimos uma oportunidade de realizar esse sonho, que é de ter uma festa de casamento. Então, nós contamos que esse sonho se concretize. Então, Bora casar! Esse é o casal Christian e Ana. É o primeiro casal classificado. Vamos agora para o segundo casal classificado, que é o Gabriel e também a Samara. Vamos lá! Me chamo Samara Jamil e tenho 20 anos. Me chamo Gabriel Henrique e também tenho 20 anos. Vamos contar um pouquinho hoje da nossa história. Estamos juntos há 4 anos e sempre tivemos o sonho de realizar nossa festa de casamento. Temos uma filhinha de 2 anos. Ela se chama Laura Gabrieli. Bom, viemos de Brasília para Campo Grande para tentarmos uma vida melhor. E queremos esse prêmio para poder celebrar nossa união. Com nossos familiares e amigos. Somos fãs do programa Bora MS. E assistimos todos os dias. Tá certo! Boa sorte para o Gabriel e para a Samara. E agora o último casal finalista é a Geise e também o Levi. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Geise e tenho 24 anos. Olá, eu me chamo Levi e tenho 32 anos. Estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Nós estamos juntos há 10 anos e tenho um sonho de se casar. E temos dois filhos. Um filho menino de 6 anos e uma filha menina de 2 anos. E sempre foi um sonho nosso de nos casar. Mas sempre nós não tínhamos condição de fazer uma festa, poder planejar uma festa. E o Bora MS promoveu essa festa de casamento completo. Surgiu essa oportunidade para nós se casar. Estamos aí na luta e dessa conquista que a gente vamos conseguir. Bora MS, me dá uma chance de ter nossa festa de casamento. Nós te assistimos todos os dias. Um beijo e bora casar. Valeu. Bora casar, bora casar. Olha, gente, amanhã então nós vamos anunciar o casal ganhador que vai levar de presente essa festa de casamento. Com o vestido de noiva, com o terno do noivo, com o bolo, com os docinhos, com a decoração, com o bife, com a bebida, com música, com dança. Com o que mais? Com a decoração, já falei. Vai ter o dia da noiva, vai ter o dia do noivo e os convidados lá à vontade para... Imagina, dá até vontade de casar sem custo. Sem custo? Sem custo eu casava era hoje, só para ter o prazer de falar casei e não gastei um real. Mas aí vem os invejosos, né? Vai falar que não é assim. Sempre assim, é desse jeito. É terrível. Ah, meu Deus do céu. Boa sorte. Mas eu estou curioso para saber. Curioso, sim. Eu estou na expectativa para poder anunciar. Hoje nós vamos finalizar e pegar o resultado com todos os nossos jurados, né? Que estão avaliando a história de cada um, o vídeo de cada um. Aquele que mais comover a nossa equipe vai levar nessa festa de casamento. Então, ó, boa sorte para vocês.